Patrícia, quanto mais frequentes ficam as manifestações contra o governo, maior fica a fatura que o presidente precisa pagar para o Centrão? Com certeza, Ana. Uma das coisas que vinha se dizendo é que não existe um ambiente para impeachment porque não tem gente na rua. E a gente começou a ver volume de gente na rua, de oposição, fazendo protesto. A gente já viu nessa última pesquisa do IPEC 23% de apoio, de intenção de voto para o presidente Bolsonaro, 49% para o ex-presidente Lula. Tudo isso vai entrar no cálculo do Centrão na hora de cobrar fatura. Eles já têm ali bilhões em emendas, estão ali bem acolchoados, vamos dizer, mas vai aumentando o preço com certeza. Com margem de manobra menor do presidente, as motossiatas são uma exposição, uma demonstração de força, né? As motossiatas, é importante para ele arrebanhar as tropas ali, você juntar a base mais fiel para ficar bem motivada e é importante a gente notar que ele vem repetindo cada vez mais a história do voto impresso auditável, que também é uma maneira de você inflamar a base, só que hoje teve um desenvolvimento importante que foi presidente de vários partidos, 11 partidos, inclusive do PP, dos republicanos, partidos aí da base de apoio do governo, dizendo que não vão apoiar essa proposta de emenda constitucional de autoria da deputada Bia Kicis. Então, isso é importante também.